Bem, então, hoje nós vamos fazer aqui o nosso pinguinzinho de Natal. É bem facinho de fazer, porque, na verdade, ele é uma bolinha. Só os detalhes é que dão essas características pra ele. Esse aqui, ó, ele foi feito com o fio amigurumi tradicional. Então, ele fica bem pequenininho, bem delicadinho. Esse aqui, ele já foi feito, é a mesma receita, os mesmos pontos, mas ele foi feito com o amigurumi max. Olha como ele fica bem maior, tá vendo? Mesma receita, tamanhos diferentes. E fica tão lindo quanto, aí, vai pro objetivo, qual motivo você quer. Mas, também, dá pra você fazer aí, se a sua árvore for uma árvore grande, esse aqui vai aparecer mais do que esse. Então, escolha aí qual fio você prefere usar. Ou o fio amigurumi tradicional, ou o fio amigurumi max. Ou, até mesmo, se você quiser, o amigurumi soft, que ele vai ficar pouquinha coisa maior do que esse aqui, tá? Então, eu vou passar a listinha de materiais pra vocês. Esse aqui, eu fiz no cinza. Pra dar uma diferença aí, fazer um diferencial. E esse aqui, eu fiz no preto. Nós vamos aprender a fazer esse aqui, com essas cores, tá bom? Vou deixar a listinha de materiais aí, pra vocês, na sequência. E vamos lá, para o passo a passo. Então, pra fazer esse aqui, nós vamos fazer o corpo dele. Olha, como vocês podem ver aqui, eu já tenho uma pronta. É uma bolinha, tá? Então, eu vou iniciar aqui com o branco, que fica mais fácil pra vocês poderem visualizarem aí no vídeo. E vou dar as dicas de como vocês vão fazer pra chegar nesta bolinha aqui, neste tamanho, tá? Se vocês já estão acompanhando aí a sequência de vídeos no canal, vocês vão ver que a gente já fez pontos... O que são os pontos de aumentos e o que são os pontos de diminuições, vocês já aprenderam, né? Então, vamos lá. Eu vou iniciar com o fio branco, que é só pra poder vocês visualizarem melhor aí no vídeo. E também, por quê? A mesma forma que a gente vai começar aqui, a base do nosso pinguim, da nossa bolinha do corpo, é a mesma coisa que vocês vão fazer aqui, ó. Esta parte aqui, ó, com exceção das sobrancelhas, com exceção dessa parte aqui, é exatamente a mesma coisa que vocês vão fazer aqui pra iniciar o corpinho. A mesma quantidade de pontos, tá? Então, vai ficar pronta, inclusive, já pra gente aplicar no corpinho que eu já tenho pronto ali, tá? Então, você vai fazer um anelzinho mágico e vai trabalhar dentro dele seis pontinhos baixos. Três, quatro, cinco e seis. Puxou, como todo início, passa o fiozinho excedente por dentro da laçada que você está trabalhando. E volta a trabalhar essa laçadinha. Agora, nós já vamos pra segunda carreira. Nessa segunda carreirinha, você vai trabalhar seis aumentos. Ou seja, você vai trabalhar dois pontinhos baixos pra cada ponto de base. Então, ó, vai ficar com dois. Já coloca o seu marcador pra não se perder. Vai pro próximo pontinho, vai trabalhar mais dois. No próximo, mais dois. E assim por diante. Então, você vai trabalhando assim, dessa forma, até chegar a doze pontinhos baixos nesta segunda carreirinha, ok? Nove, dez. Quando você chegar aqui, ó, no último pontinho, você vai ter que tirar o seu marcador. E trabalhar esse último pontinho, os dois últimos pontos que faltam pra completar os doze desta carreirinha. Já vem direto aqui pra da próxima carreira. É circular, então, já vem direto pra próxima carreira, que já vai dar início à terceira carreirinha. Então, você vai fazer o seu pontinho baixo, volta com o seu marcador. Volta aqui com o seu marcador e trabalha dois pontos no mesmo espaço. Então, já temos aqui um aumento. No próximo, você não faz aumento. Então, três pontos baixos. No próximo, já vai fazer outro aumento. Então, você vai trabalhar da seguinte forma. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Ficando nesta terceira carreira com dezoito pontinhos baixos, ok? Finalizou aqui a última carreirinha. Tira o seu... O último pontinho, tira o seu marcador. Trabalha o décimo oitavo pontinho. E já dá início aqui a quarta carreirinha. Um ponto, marcador. Sempre marquem, senão vocês se perdem. Qualquer distraçãozinha na contagem do ponto, você não sabe mais onde você parou. Aí, você vai trabalhar novamente um aumento e dois pontos baixos sem aumento. Então, agora vai ser um aumento, dois sem aumento. Desta forma aqui, ao terminar esta carreira, você vai estar com 34... Com 24 pontos baixos. Na próxima carreirinha, vai terminar da mesma forma. Vai iniciar a próxima carreirinha com um aumento de novo. E vai trabalhar três pontinhos sem aumento. Ficando desta forma com 30 pontinhos baixos. Na próxima, você vai trabalhar da mesma forma. Um aumento no primeiro pontinho, quatro pontinhos sem aumento e um aumento. Quatro sem aumento e um aumento. Até totalizar no final aqui, 36 pontinhos baixos, ok? Então, olha, fiz aqui as minhas seis carreiras até ficar aqui com 36 pontinhos baixos. Fiz todos esses aumentos. Agora, vocês vão trabalhar em carreiras circulares de 36 pontos baixos durante... Vocês vão trabalhar agora sete carreiras de 36 pontos baixos. Sete carreiras em sequência, sem aumento, sem diminuição, tá? Que é pra fazer a parede aqui da nossa bolinha. Esta parte aqui em alta. Aí, nós vamos iniciar as diminuições, tá? Pra acelerar o processo aqui, porque eu não preciso, eu já tenho minha bolinha pronta. Eu vou mostrar pra vocês, como se vocês tivessem... Vamos supor que faça um passe de mágica. Já fizemos todas as sete carreirinhas em 36 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer as diminuições. As diminuições, você vai fazer da seguinte forma. Lembra que a gente foi aumentando aqui e foi aumentando o número de pontos sem aumento? A gente fez aumento. E pra cada carreirinha, aumentava aqui, ó, um número de pontinhos sem aumento. Então, aumentinho aqui, um sem aumento. Um aumento, dois sem aumento. Um aumento, três sem aumento. Um aumento, quatro sem aumento. Na diminuição, essa ordem é inversa. Então, nós vamos trabalhar quatro pontinhos baixos. Então, nós vamos começar de trás pra frente, porque eu quero... Meu objetivo é chegar aqui novamente, certo? Então, eu vou fazer três, quatro pontinhos baixos. E vou fazer uma diminuição. A diminuição, você vai vir aqui, ó, nos próximos dois pontinhos baixos. Pega a alcinha de trás, ó, essa alcinha de trás. E a outra alcinha aqui de trás. Essa explicação eu tô dando pra quem não tá habituado a fazer amigurumi, tá? Você que tá habituado, você vai falar quatro pontinhos e uma diminuição, você já vai saber o que é. E vai fazer um pontinho baixo, ó. Ele fica invisível. Então, é muito importante colocar esse marcador aqui, tá? Novamente, você vai fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Que é aquela diminuiçãozinha que eu falei pra vocês ali, ó. Pegando sempre a alcinha da frente, com a alcinha da frente. Transforma dois em um pontinho apenas. Olha. Tá vendo? Ele fica bem visível, essa diminuição. Na próxima, se aqui nós fizemos quatro e uma diminuição... Na próxima carreirinha, você vai fazer... Aqui, quando vocês terminarem essa carreira, vocês já vão ficar com 30 pontinhos de novo. Na próxima, você vai fazer três pontinhos e uma diminuição. Vai totalizar 24 pontos na sua carreirinha. Na próxima, você vai fazer dois pontinhos e uma diminuição. Vai ficar com 18. Na próxima, você vai fazer um pontinho e uma diminuição. Vai passar a ter 12 pontinhos apenas na carreira. Aí, nesta hora, você já vai colocar o seu enchimento. E deixar ela assim, ó. Bem durinha, bem gordinha mesmo, tá? Então, coloque bastante enchimento pra ficar bem gordinha. E vai fazer na carreirinha seguinte, vai fechar aqui em cima, ó. Vocês vão fazer seis diminuições, tá? Então, vai pegar essa diminuição que eu passei pra vocês e vai fazer ela em toda a volta. Porque você tem 12 pontinhos, você vai ter que fazer seis diminuições e vai ficar com seis pontinhos apenas. Arremata o seu fiozinho, tá? E aí, se você quiser, você pode passar uma agulha de costura e passar em todas as seis argolinhas que você tem aí na sua pecinha. Passa por dentro dessas seis argolinhas, puxa e esconde o fio dentro do corpinho, ó. Como eu fiz aqui, ó. Tá escondido lá dentro. O fio você não vê, porque eu já passei com a própria agulha lá pra dentro, ó. A pontinha dele tá aqui, ó. Que eu ainda tenho que cortar, tá bom? Então, façam a bolinha aí de vocês. Esta parte aqui, nós já vamos voltar nela aqui agora, tá? Vou desmanchar o que eu fiz, porque eu só preciso dos 36. Então, esta parte aqui que nós acabamos de fazer é esta parte aqui, ó. Do corpinho dele, que nós vamos aplicar nessa bolinha preta, tá? Então, você vai fazer os seus 36 pontinhos, como fizemos aqui até agora. E aí, nós vamos fazer aqui, ó. Essa parte que tem esse relevo aqui, que dá... O olho... Onde ficam os olhinhos do nosso pinguim, né? Que dá esse olharzinho pra ele. É bem simples, vocês podem ver que são pontos altos, tá? Então, você fez... Vai fazer um pontinho baixo. Na sequência, terminou as 36, vai fazer na próxima carreira um pontinho baixo. Aí, você vai pular um pontinho e vai fazer um ponto alto. Mais um ponto alto. Quatro vezes, tá? Do três... Quatro. Quatro pontinhos altos. Vem aqui, ó. Pula um, vem no próximo, um ponto baixo. Pula um, vem no próximo. Um pontinho alto. E vai repetir. Quatro pontinhos altos. Três, quatro. E vai fijar aqui com um pontinho baixo. Pronto, já temos aqui o rostinho do nosso pinguim, tá vendo? Aqui é onde nós vamos colocar os olhinhos e aqui é onde nós vamos bordar o narizinho. Eu vou deixar um fio, uma boa quantidade de fios. Vocês deixem aí uma boa quantidade, porque nós vamos costurar essa parte na parte do corpinho ali do nosso pinguim. Você já pode colocar... Faça o arremate aqui, puxa, passa o fio, né? Pra não correr o risco de soltar. E aí, a gente já vai colocar aqui os olhinhos e fazer o bordadinho do nariz antes mesmo de aplicar lá, ok? Então, você vai contar aqui, ó. Um, dois... Na terceira carreirinha, ó, contando da base pra cá, você coloca um olhinho na direção de onde você fez a curvinha do rostinho. Aqui é a mesma coisa, tá? Vai contar um, dois, três. E vai colocar... Seu olhinho aqui. Ok, ó. Vai ficar assim. Eu optei aqui por um olhinho um pouquinho maior do que eu fiz aqui, ó. Mas é pra, então, fazer um semblante diferente mesmo, tá? É pra ter um outro pinguinzinho. Uma outra característica. Mas você vai usar aquela numeração lá, que é a numeração 10, e esse aqui é o 12. Ou, se você gostar desse aqui também, pode usar o 12. Vai travar o olhinho, ó. É só apertar aqui, ele já trava. Ó. Pronto, já travou, não sai mais, ó. Coloca, com o dedo você aperta aqui embaixo, ó, o seu dedão. E aqui, com os dois indicadores, desce, ele vai e ajusta. Ó, pronto, já travou também. Ok? Ó, já tá travadinho os dois. Agora, nós vamos partir para a agulha de costura. Passar o seu fio pela agulha de tapeceiro. Eu vou dar uma arrematada aqui, ó, no último pontinho, só pra ele descer e ficar mais justinho aqui, ó. Arrumar e ficar mais certinho, tá? Aí, vocês vão vir aqui, ó, naquela bolinha do corpinho, tá? Ele, como não tem diferença nem em cima e embaixo, você escolhe, assim, a parte que tá mais com... Mais saliente o fechamento, que normalmente é onde você termina a carreira. Deixa ela pra fazer a cabecinha. Porque aí, você vai colocar o chapéuzinho aqui, vai esconder e aqui embaixo ele vai ficar mais bonitinho, mas bem acabado, tá? Você vai colocar essa parte aqui, ó, no corpinho do seu pinguim, tá? Então, deixa mais ou menos umas três carreirinhas do início, ó. Uma, duas, três, e centraliza aqui o rostinho do pinguim, tá? E aí, você vai costurando isso. Você pode prender, pode não, você deve prender com os alfinetes pra ficar mais fácil, pra você não se perder, tá? Eu vou fazer aqui, porque eu não trouxe o alfinete pra cá. Mas, você prende aí com os alfinetes, fica mais fácil, ele não escorrega e você não consegue, não se perde. Aí, você vai costurando assim, pegando um pontinho de baixo com o pontinho de cima do branco. O mais próximo possível que você conseguir, tá? Pra que ele não fique aparecendo aqui. Então, pega o ponto praticamente de baixo, aonde você pretende colocar sua agulha na parte branca, tá? E, ó, ele vai fechando e vocês vão costurando dessa forma em toda a volta aqui, tá? Vou terminar de costurar o meu. É só ir passando todos os pontinhos aqui e ir costurando até finalizar. Vou terminar o meu e já volto. Eu disse que iríamos bordar o narizinho antes de costurar, mas acabei esquecendo e costurei antes. Então, nós vamos bordar aqui agora. Vocês vão fazer o narizinho como se fosse um triângulo, tá? Então, mais ou menos aqui, ó, da segunda carreirinha do início. A ponta agulha vem em direção ao primeiro olhinho aqui, ó, o olhinho do lado direito. Dá um nozinho e puxa esse fio pra que ele entre lá dentro, tá? Que tem que entrar... Aí, pronto. Ele tem que prender por dentro e não por fora. Volta aqui, ó, no mesmo espaço. Coloca aqui do outro lado, em direção ao olhinho esquerdo. E aí, vocês vão bordar agora de forma pra preencher esse triângulo que vocês acabaram de fazer. Volta aqui de novo. Vai trabalhar esse triângulo aqui, pra que ele fique no formato de um biquinho. É só ir preenchendo esse espaço com o bordadinho, tá? Sempre saindo no mesmo lugar. Agora, eu vou usar essa base aqui para prender o fio por fora e passar por dentro do biquinho aqui embaixo. Vai só ir preenchendo todo esse espaço com o seu fiozinho. Ele tem que ficar meio salientezinho mesmo, porque é um biquinho, né, gente? É o bico do pinguizinho. São várias voltas até conseguir prender. Ó, já fechou, já não temos mais nenhuma parte branca. E ele já tá aqui, ó, todo preso, todo fechadinho e com o nosso biquinho. É só esconder esse fio por dentro agora do próprio trabalho. Sempre a gente esconde os fios por dentro do trabalho, né? Pra quem faz amigurumi, novidade nenhuma. Sempre tentando passar o máximo de vezes possível pra esconder. E não correr o risco de desmanchar, tá? Arremata. Pronto. Ele já engoliu o fiozinho, tá? Então, já temos aqui a carinha do nosso pinguim. Agora, nós vamos fazer a patinha dele, tá? Então, já vamos aproveitar que estamos com esse fio na mão, com o laranja. E vamos fazer a patinha dele. A patinha, você vai fazer da seguinte forma. Você vai vir aqui, ó, no miolinho, ó, na base. Aí, você vai contar um, dois. Na terceira carreirinha aqui, ó. Tentando centralizar nas laterais, ó. Aqui tá o olhinho, a parte lateral aqui. Então, você pode contar sempre aqui, ó. Lateral, um, dois. Vai ficar já na lateral do corpinho. E vai introduzir a sua agulha. Pegar o seu fiozinho aqui, na cor laranja. Faz um ponto baixo. E vai fazer aqui mesmo ainda, mais... Quatro pontinhos altos, tá? Agora, você vai trabalhar em ponto alto. Sempre colocando no mesmo espaço. E vai trabalhar quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Vai finalizar com um ponto baixinho. Pronto, ó. Já temos um pezinho dele aqui. E você vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Arremata seu fio. Corta seu fiozinho. Aqui, você vai puxar. Você pode até dar um nozinho aqui pra prender bem. E depois, esconder esse fio por dentro do corpinho dele. Eles sempre escondam os fios por dentro do corpinho. Então, passa a agulha de tapeçaria e passa lá por dentro do corpinho. Aqui, na outra lateral, você vai fazer a mesma coisa. Vai pegar um, dois e vai colocar a outra patinha dele aqui, tá? Aí, a asinha dele. A asinha, nós vamos trabalhar... Eu vou trabalhar com o fio preto, porque o processo vai ser o mesmo. Então, tá? Pra vocês terem aí ideia, tá? Vocês vão trabalhar da seguinte forma. Vai contar lá de cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na oitava carreira, aqui... Aí, você vai contar da parte branca. Um, dois, três, quatro. Oitava carreira, com quatro pontos de distância. Vai introduzir a agulha e vai repetir aquilo que nós acabamos de fazer ali. Um pontinho baixo. Ó, passa entre dois pontos e vai fazer um ponto baixo. Mais, ó, um ponto baixo, que seria uma correntinha. Mais quatro pontos altos. Da mesma forma que vocês fizeram com a patinha, tá? Então, por isso que não tem problema que tá em preto. Porque vocês já viram ali como fazer com o fio laranja. Dois. Três. Quatro. Quatro pontinhos altos. E vai finalizar com um pontinho baixo. Tá? Então, já temos aqui uma asinha do nosso pinguim. Aí, você vai virar o seu trabalhinho. E vai fazer aqui agora, vai voltar descendo uma correntinha entre os pontos, um ponto baixo. Uma correntinha entre os pontos, um ponto baixo. Você vai fazer seis vezes. Porque você tem um ponto baixo e quatro pontos altos, certo? Então, ó, é só isso. É só pra fazer esse formato de asinha. Ó. Que vai dar um desenho, um contorno bonitinho na nossa asinha. Que vai dar aqui esse contorno bonitinho na nossa asinha, tá? Vou mostrar ali no cinza pra vocês, pra vocês terem uma visão melhor. É, tá no outro fio, mas dá pra ter uma ideia melhor do que eu tô falando. E vai finalizar com um ponto baixo. Tá? Aí, já temos uma asinha aqui. Vai cortar o excedente. Vai cortar o excedente e vai passar por dentro do corpinho. Do outro lado, vai fazer da mesma forma, seguindo a mesma linha. Assim, ó. Esse aqui, ó, ele é maior, mas já dá pra vocês verem, tá vendo? Ó, os pontos altos que a gente fez. E aí, um ponto baixo e uma correntinha. Ele vai dar esse formato aqui, ó. Ele vai ficar dessa forma aqui. E aí, vocês prendem dos dois lados, ó. Como fizemos aqui. E a patinha, a mesma coisa. Aqui, nessa patinha, eu deixei ela um pouquinho maior. Eu fiz o mesmo... Eu não fiz correntinhas, mas eu fiz uma carreirinha mais de ponto baixo. Lá, eu não fiz porque ele é bem delicado, pequenininho. Não precisa. Bem, então, pessoal, terminamos aqui. Olha que bonitinho que ele ficou. Bem fofinho, gorduchinho. Vocês podem deixar ele assim. Vocês podem colocar o gorrinho nele. É, vocês podem fazer um gorrinho com restinhos de fios, bem colorido. E aí, ele fica... Serve aí pra qualquer época do ano, né? Azinha dele, que bonitinha. Serve pra qualquer época do ano. Vocês podem colocar um gorrinho colorido. Restinhos de fios também vai ficar aí pra qualquer época do ano. Ou faz agora, especificamente, pro Natal, né? E aí, a gente já remete pro Natal colocando o vermelho e o branco, né? Então, para o gorrinho, nós vamos iniciar com o fio na cor branca. Que é pra fazer a pontinha do gorrinho. Nós vamos iniciar com seis pontinhos baixos dentro do anel mágico. Três, quatro, quatro, cinco e seis. Vai fechar esse anelzinho. E agora, vocês vão trabalhar no primeiro pontinho aqui, ó. Vocês vão trabalhar um aumento. São dois pontos baixos dentro do mesmo espaço. Ponto baixo, não ponto baixíssimo. Um, dois, dentro do mesmo espaço. Um sem aumento. Um aumento e um sem aumento. Vocês vão ficar desta forma com... Nove pontinhos nessa segunda carreira. Ok? Três, oito, nove. Nove pontinhos. Aí, você vai... Toma cuidado, ó. Empurra ele pra fora, pra que você fique trabalhando sempre com ele pelo lado direito. Porque senão, ele vai afundando aqui pra dentro, assim. Quando você perceber, você tá trabalhando do lado do avesso. Então, faça assim e trabalhe sempre assim, dessa forma, com o lado do direito. Vai trabalhar mais uma carreirinha de nove pontinhos. Dois. E aí, nós vamos voltar a trabalhar aqui com a cor vermelha, tá bom? Coloquem o seu marcador, ó. Eu já fiz três pontinhos. Não esqueçam de pôr o marcador, que senão vocês se perdem. Que eu vou contando, mas qualquer distração, você perde a conta. E faça aí os nove pontinhos, ok? O nono pontinho vai ser onde estava o seu marcador. Então, você vai fazer o seu nono pontinho, mas não vai terminar ele por completo. Então, você dá a laçada e não faz o fechamento aqui, ó. Fica com essas duas laçadinhas na agulha. Por quê? Porque nós vamos trocar de cor. Então, agora, eu vou trabalhar aqui com o meu fio na cor vermelha. Então, agora, nós vamos trocar de cor. Essa cor no fio, o fio na cor branca, você pode cortar. E aí, nós vamos aqui, ó. Pega a pontinha do vermelho e vai finalizar este ponto, que seria com o branco. Você finaliza ele já na cor vermelha, tá? Passa ele por dentro dessas duas argolinhas. Puxa aqui pra serrar bem o pontinho, ó. Traz aqui pra ficar bem fechadinho, tá? E aí, vai começar novamente mais uma carreira de nove pontos baixos. Aí, você já vai escondendo os restinhos de fio aqui, tá? Então, temos dois. Já coloco o meu marcador aqui, ó. Temos dois pontinhos, já fica bem definido aqui. Vai trabalhar nove pontinhos baixos. E agora, vocês vão trabalhar sete carreiras de nove pontos baixos, tá? Então, vai trabalhar sete carreiras até completar dez carreiras. Quando completar a décima carreira, a gente vem fazer os aumentos aqui. Eu vou explicar os aumentos pra vocês, ok? Então, eu finalizei as minhas dez carreiras. Aqui, completei as dez carreiras com o vermelho. E agora, eu vou fazer dois pontos baixos e um aumento. Em toda esta carreira, dois pontos baixos e um aumento. Vocês fazendo desta forma, vocês vão terminar essa carreira com doze pontinhos baixos, tá? Dois pontos baixos e um aumento. Vai terminar a carreirinha com doze. Soltou meu marcador ali, mas eu sei onde eu tô. Um, dois, e vou terminar com um aumento. Ok? Agora, esta próxima carreira, eu já vou marcar aqui, seria a próxima. Eu vou trabalhar da seguinte forma. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Fazendo assim, eu vou completar esta carreira com dezoito pontos baixos, tá? E aí, nós vamos iniciar novamente, vai voltar aqui, aonde nós começamos, ó. Seis, doze, dezoito. E aí, vai aumentando até ficar com trinta e seis. Então, vocês vão trabalhar dois pontos, um aumento. Na próxima, três pontos, um aumento. Ficando com trinta pontos. E na próxima, quatro pontinhos e um aumento, ficando com trinta e seis, tá? Aí, ele vai ficar deste jeito aqui, vai terminar aqui no vermelho. Esta carreirinha aqui, ó, eu fiz igual os trinta e seis pontos baixos. Só que, eu coloquei uma correntinha entre um pontinho e o outro. Que deu esse efeito de serrelhado aqui, tá? É só vocês fazerem desta forma. Aí, prende o chapéuzinho na cabeça do seu pinguim. Você pode costurar em toda a volta, pra ficar bem firme. Ou pode dar uns pontinhos de forma aleatória, porque ele já vai prender. E passa aqui um cordãozinho, ó. Amarra um cordãozinho, pra que você possa pendurá-lo aí, aonde você quiser, tá? Então, é isso, pessoal. Tá pronto o nosso pinguim. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado da aulinha. Não se esqueçam, se vocês fizerem, me marquem, pra que a gente possa ver, tá bom? E muito obrigada a todos vocês que permaneceram aqui até o final. Um beijo enorme no coração de todos vocês. E até o próximo!